Salve galera, mais um vídeo aqui do canal Brown e Fogo, porra, que vista maneira, hein? Tá aqui onde a gente tá hoje. Pô, Bruno, tu não ia pra Austrália? Vou pra Austrália segunda-feira, rapaziada. Segunda-feira eu tô partindo lá pra Austrália, inclusive, em breve a gente tem que falar um pouco sobre isso, tá? Porque eu vou até falar um pouquinho já hoje, né, cara, pra já deixar pronta aqui pra vocês. Hoje, véspera de jogo, né, amanhã vai ser o jogo. E aí, depois, na segunda-feira, eu já tô partindo lá pra Austrália, tá legal? O conteúdo de hoje à noite a gente vai fazer, né, obviamente, sobre a relação do Botafogo, que deve sair, né? Inclusive, né, o Parque Olímpico ali, cara, bonitaço, né, cara? O Parque Olímpico ali, né? Eu tô igual o animal, tô tentando ampliar a câmera, mas tá na frontal, né? Burro. Enfim. Cara, a gente vai falar sobre a relação, jogadores relacionados, como a gente falou aqui, o Eduardo tá fora, né? Enfim, vamos trocar uma ideia sobre sul-americana, tá? Sul-americano e brasileiro, conciliação dessas duas competições que o Botafogo tá jogando, tá legal? Mas antes eu quero agradecer a vocês aí pelos 96 mil inscritos. Alcançamos, rapaziada, 96 mil. E agora a meta é a gente chegar a 96 mil e 100. Conseguem fazer isso? 96 mil e 100 inscritos aqui no canal? Conseguem fazer a gente bater essa meta? Vamos pra cima? Então, vambora. Bom, seguinte, rapaziada, primeiro de tudo que o Eduardo no Botafogo divulgou, né? Tinha sido divulgado, agora não me lembro exatamente em que lugar que foi divulgado que o Eduardo tava com dores musculares. Eu já sabia que ele estava fora do jogo, eu só não sabia o motivo, tá? Mas ele tava fora do jogo. E aí parece que ele teve uma lesão no tímpano, cara. Tímpano é ouvido, né? E aí muita gente vem me perguntar, pô, Eduardo, como é que um cara tem uma lesão no tímpano? Que história é essa? Deve ter tomado uma pancada no treino, né? Deve ter sido uma dividida muito forte, ele deve ter tomado essa pancada. Tá fora do jogo contra o Santos. Brown, é cirúrgico, preocupa? Não, tá tudo certo, tudo controlado. O Eduardo, inclusive, queria muito jogar, né, cara? A gente ficou sabendo que ele queria muito, mas muito, jogar essa partida. Porém, ele acabou que, pô, obviamente, por uma orientação médica vai ficar uma observação e tudo mais. Mas ao que tudo indica, ele já volta contra o Coritiba, tá? E aí a gente fica nesse dilema de quem joga, né? Quem é que vai jogar no lugar do Eduardo? Se vai ser o Lucas Fernandes, que é um terceiro homem de meio campo. Se vai ser o Sauer, que já é um meio atacante. E aí tem a questão da recomposição. O Sauer tem esse problema na marcação, que pra mim é muito mais grave, né? Que as atuações, as oscilações, eu acho que ele é muito habilidoso, é muito bom. Mas sem bola é o problema. E, cara, assim, tem o aspecto também, além do Sauer e do Lucas Fernandes, tem a possibilidade do Diego Fernandes. Eu acho que vai o Lucas, tá? Eu acho. Enfim, coloque aqui nos comentários qual time você acha que vai jogar. Antes da gente começar a falar aqui sobre a Sul-Americana, tá? Eu quero falar com vocês sobre a questão da Austrália, tá bom, pessoal? Eu tô indo nessa segunda-feira, dia 24, tá? Eu vou do Rio pra São Paulo, de São Paulo pra Dubai. Dubai, escala pra Brisbane. Brisbane é a cidade que eu vou ficar lá na Austrália pra acompanhar os jogos da Copa do Mundo. Vai ter jogo da Alemanha, Estados Unidos e, obviamente, Brasil e França. Copa do Mundo Feminino, que eu vou cobrir pelo meu canal mesmo, tá? Inclusive, é, vou aparecer em algumas coisas lá na Casé TV. Vai ter meus... Mas vai ser uma cobertura minha mesmo, certo? E aí, inclusive, vários vídeos exclusivos saíram lá no meu TikTok. Tá legal se você quiser ver. Não só sobre os jogos, tá, gente? Mas também sobre o público. A gente vai ver jogo de futebol australiano. A gente vai ver jogo de rugby. A gente vai falar com torcedores na rua, até perguntar sobre futebol brasileiro. Enfim, cara, vai ser muito legal. Eu vou ficar lá 12 dias, tá, gente? Vou ficar 12 dias, a primeira fase inteira, tá? Acompanhando os jogos da seleção brasileira, os jogos que vão rolar lá na cidade que eu vou ficar. E aí eu retorno pro Brasil. Eu chego no Brasil no dia do Botafogo Cruzeiro, né? Que vai ser em BH. Naturalmente, eu não vou pra BH ver o jogo, porque eu vou estar morto. Mas eu vou perder, digamos assim, aqui no estádio, no Rio, eu vou perder dois jogos. Botafogo-Coritiba e Botafogo e Guarani do Paraguai. Primeiro jogo no estádio Newton Santos. Eu vou perder esses dois jogos. Provavelmente eu vou ter que acordar cedo pra assistir. Botafogo-Coritiba, 4 da manhã lá. 5, na verdade. E eu vou ter que estar acordado, obviamente, pra ver esse jogo. E Botafogo e Guarani do Paraguai. O jogo é 7 da manhã. O jogo é 7 da noite. Eu vou ter que acordar 8 da manhã lá, né? Pra assistir a esse jogo. Então, é basicamente isso, né? Brownie, vai afetar alguma coisa aqui o canal? Não, não vai afetar nada. Eu vou continuar colocando dois vídeos aqui por dia. Tudo certo. Mas agora, naturalmente, né, cara? A tarde aqui vai ser madrugada lá. Então, pode acontecer alguma coisa importante, né? 2 da tarde aqui, 3 da tarde aqui. E vão ser 3, 4 da manhã lá. Eu vou estar dormindo. É, quando eu acordar eu faço vídeo. Só vai demorar umas 2, 3 horas pra eu atualizar de alguma coisa. Mas fiquem tranquilos. A cobertura aqui no canal Brownie Fogo não para. Beleza? Bom, agora, só depois de deixar claro esse recado aqui sobre a Copa do Mundo Feminina. Eu quero falar com vocês sobre toda a situação envolvendo a Copa Sul-Americana. Eu vi até uma opinião, cara, de um blog no UOL. Um colunista falou sobre isso e eu quis levantar a questão. A opinião do colunista é de que o Botafogo deveria colocar time B total na Copa Sul-Americana. Time reserva na Sula. A opinião do colunista é que o Botafogo tem que colocar Gatito Fernandes e mais 10 jogadores. E aí, dentre esses 10, nunca escalar, por exemplo, jogadores que atuaram 3, 4 dias antes no Campeonato Brasileiro. A minha opinião não é tão radical assim. Tipo assim, tirar a Sul-Americana pra merda e dane-se. Mas eu acho que a prioridade está Brasileiro aqui e Sul-Americana aqui. Isso é fato. A prioridade no Campeonato Brasileiro com o Botafogo, liderando 12 pontos à frente do segundo colocado, com a possibilidade de um título brasileiro pro Botafogo... Assim, a Sul-Americana tá 10 prateleiras abaixo. Eu não tenho dúvida disso. Se fosse uma Libertadores, uma Copa do Brasil, é ok. Mas é a Sul-Americana. Só que a Sul-Americana também dá dinheiro. E mal bem também é um título internacional. O que que acontece? O que que eu faria, tá? Eu tentaria garantir sempre o jogo da ida. A fortificação do resultado. O Botafogo vai jogar contra o Santos agora. Vai ter uma semana inteira pra descansar, porque não joga a Copa do Brasil. E é aquilo que eu falei. Claro que foi ruim cair na Copa do Brasil. Mas é um fôlego pro campeonato mais importante pro Botafogo nesse momento, que é o Brasileiro, cara. Aí o Botafogo pega o Coritiba. Seria fundamental vencer esses dois jogos, tá? O Botafogo contra o Guarani do Paraguai, eu não diria que tem que colocar o time inteiro titular. Mas eu diria que tem que ser a maioria. Pro Botafogo assegurar o resultado. Fazer uns 2, 3 a 0 no Guarani do Paraguai, que não é um time bobo. Se o Botafogo colocar time reserva contra o Guarani e jogar do jeito que jogou contra o Patronato, o Botafogo vai perder o jogo, tá? Vai perder o jogo. Porque o Botafogo empatou com o Patronato. E o Patronato é muito pior que o Guarani do Paraguai. Então, assim, é o que eu penso. O Botafogo, ele tem que priorizar o Brasileiro, mas tratar a Sul-Americana com a devida seriedade. Porque é uma competição que vale dinheiro e, mal bem, também é um título. Então, o que eu acho que tem que acontecer é assegurar o resultado do primeiro jogo, o jogo da ida, e na volta, aí você leva pro Paraguai um time realmente mistão. Coloca o Gatito, coloca os jogadores ali, pô, pra jogar o Carlos Alberto, o próprio Sauer, né? O Hugo, enfim, é o que eu penso, tá? E aí, conforme o Botafogo for avançando, e a gente vai vendo as circunstâncias no Campeonato Brasileiro, a gente vai vendo o que vai acontecer, certo? Daqui, né, sei lá, o Botafogo, vamos dizer, que passa do Guarani do Paraguai. Aí, chega no fim de agosto, início de setembro, o Botafogo pega a LDU nas quartas de final. A gente vai ver as circunstâncias. Se o Botafogo tiver 12 pontos à frente ainda na liderança do Campeonato Brasileiro, dá pra levar o time principal, né, e colocar pra jogar. Se o Botafogo, pô, tiver numa situação, caramba, agora a distância caiu pra 6 pontos, né? Pode acontecer, gente. Aí, beleza, aí você leva o time em reserva contra a LDU. Depende do desgaste também. Pô, o Botafogo tá cheio de jogador que tá sentindo musculatura, não tá legal, isso vai do dia a dia, né? Pô, vamos poupar. Nesse jogo a gente vai colocar o reserva e depois a gente se vira pra reverter. É isso, irmão. Acho que a situação, ela é essa e ela tem que ser gradativa passo a passo, valeu? Um abraço, tamo junto e fui.